RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. RDC News, oferecimento, chegou o Banri Shopping, compras, pontos e cashback num só lugar. Oi, muito boa noite, seja bem-vindo ao RDC News, quarta-feira, 14 de setembro de 2022. Eu sou a Carolina Guaidas, faço companhia a partir de agora. Nós vamos juntos até as 10 horas da noite com o que de principal acontece aqui no Rio Grande do Sul e, claro, também os destaques pelo Brasil e pelo mundo, para a gente juntos analisarmos e também refletirmos sobre o que acontece por aqui. E olha, eu começo te falando que Porto Alegre registrou hoje mais uma morte violenta. Dessa vez, um homem foi baleado por criminosos que estavam em um veículo e fugiram rapidamente na lomba do Pinheiro. Um crime que aconteceu novamente em plena luz do dia. Pois em resposta à criminalidade na capital, a polícia prendeu três homens que são suspeitos, né? E agora já diz a polícia que eles cometeram, sim, um atentado na zona sul aqui da cidade e um dos ataques mais violentos dos últimos tempos. Três pessoas morreram e pelo menos 24 ficaram feridas.